Seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Olá querido irmão, querida irmã, que alegria estarmos reunidos uma vez mais para o nosso ofício de Nossa Senhora. E hoje nós queremos saudar de maneira especial você, querido devoto, querida devota da Mãe Aparecida, que faz parte da nossa família dos devotos. Essa família que há 23 anos reza e evangeliza, nos ajuda a cuidar da casa da Mãe Aparecida e a manter várias obras sociais. Muito obrigado por sua generosidade. Sua generosidade é o que nos mantém. Como é bom estar ao redor da Mãe Aparecida e como é bom poder contar com a sua colaboração. Por isso nós queremos agora acolher com muita alegria e com muito carinho a nossa querida Ludmila Barbosa, que irá apresentar as intenções dos nossos devotos e devotas da Mãe Aparecida. Olá frater, olá para você que está conosco pela TV Aparecida. Estamos em festa, acolhendo nosso aniversário, aniversário da família dos devotos, a qual todos nós fazemos parte. Por isso coloque as suas intenções, participe conosco de forma muito alegre e muito feliz. E é por isso que nós acolhemos e colocamos as suas intenções. Participe ligando no 0300 210 1210, ou também pelas redes sociais, famíliadosdevotos.com, esperamos a sua participação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos nossa oração cantando. Deus vos salve, virgem filha de Deus Pai, Deus vos salve, virgem mãe de Deus Filho, Espírito Santo, Deus vos salve, virgem esposa do Divino Espírito Santo. Deus vos salve, sacrário vivo da Santíssima Trindade. Deus vos salve, virgem filha de Deus Pai, Deus vos salve, virgem filha de Deus. Com o vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho, amor também. Ele é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, e sem fim. Amém. Deus vos salve, virgem filha de Deus. Deus vos salve, virgem, senhora do mundo, rainha dos céus e das virgens virgem. Estrela da manhã, estrela da manhã, Deus vos salve, virgem filha de graça divina, formosa ilusão. Dá em pressa, senhora, em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos salve, virgem filha de Deus. Deus vos nomeou, desde a eternidade, para a mãe do verbo com o qual criou. Terra, mar e céus, e vos escolheu. Quando Adão pecou, por esposa de Deus. Deus a escolheu, e já muito antes, em seu cavernáculo, morada lhe deu. Ouve, Pai de Deus, minha oração. Oremos, Santa Maria, rainha dos céus. Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, senhora do mundo. Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás. Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade. E alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados. Para que eu, que agora venero com devoção, a vossa santa e imaculada conceição. Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança. Por mercedo, vosso benditíssimo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que com o Pai e o Espírito Santo, vive reina para sempre. Amém. E agora é hora de rezar por você. A Rosângela Fátima está agradecendo pelo carinho de Nossa Senhora com sua vida e também com a vida de sua irmã Eliane. Ela escreve, obrigada mãe querida por todas as bênçãos em minha vida. O Luiz Cláudio em São Paulo também rezando pela família dos devotos. Diz que está acompanhando a nossa festa e agradece por participar dessa obra de evangelização. Rezemos. Sede em meu favor, Virgem soberana, Livrai-me do inimigo, O vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao Cor também Ele é um só Deus e pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus vos salve, mesa, para Deus ornada Roluna sagrada, de grande firmeza Casa dedicada, a Deus sempre terno Sempre preservada, virgem do pecado Antes que nascida, postes virgem santa No ventre ditoso, Diana concebida Sois mãe criadora, dos mortais viventes Sois os santos pota, dos anjos senhora Sois forte esquadrão, contra o inimigo Estrela de Jacó, refúgio do cristão A virgem a criou, Deus no Espírito Santo E todas suas obras, com elas ornou Ouvir Mãe de Deus, minha oração Toca em vosso peito, dos clamores meus Oremos Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás nem desprezás Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção A vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por mercedo vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre Amém Rezando conosco a Rosângela Fátima Ela pede por todos os casais Para que voltem a sentir amor um pelo outro Com respeito de Deus e empatia O Davi dos Santos, em Bragança Paulista Também rezando pelos aniversariantes deste mês Está acompanhando e está na expectativa Do aniversário da família dos devotos E reza pedindo paz, proteção e bênçãos A toda a sua família Rezemos Sede em meu favor Virgem soberana Livra-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Filho é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve todo Do grão Salomão Barca do conserto Leu de Gedeão Filhos do céu Clara Sarça da visão Fato de sanção Florescente vara A qual escolheu Para ser mais sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim vos livrou Da culpa original De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nessas alturas Entendes vosso trono Sob as nuvens puras Ouve Mãe de Deus Minha oração Tome em vosso peito Os namores meus Oremos Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que há nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção A vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por mercedo Vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai Filhos Em especial Pela vocação De Eduardo Que será Ordenado Padre Em dezembro Ela também pede Por todas as vocações Religiosas Rezemos Seja em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Virgem Da trindade e tempo Alegria dos anjos Dá por ex-exemplo Que alegrais os tristes Com vossa tremência Porto de deleite Palma da paciência Sois terra bendita E sacerdotal Senhora Entre as criaturas Ouve Mãe de Deus Minha oração Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Os clamores Oremos Oremos Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Amém Que há nenhum Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde Senhor em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me de vosso Amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Para que eu que agora Venero com devoção A vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por mercê do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Rezando conosco Alanda Faria Ela pede pela saúde De Álvaro Para que ele cresça Uma criança abençoada Na presença Da mãe aparecida A Ana Mirtes Também rezando Pelas mães Que sofrem Com os filhos Envolvidos No mundo do crime E por todas as mães Que também sofrem Em situações difíceis Pedimos que Nossa Senhora Acolha os nossos pedidos Seja em meu favor Virgem soberana E ganhe do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai E ao fim do amor Também Ele é um só Deus Em pessoas Teus Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade de torres Cala veilig Negócio Justo Em vive Cala Sempre Abraçada Durta Como a força Foi por vós Prostrada Ó Mulher Tão Corde Ó infique Da Judite Vós que alentastes o sumo da vida Egito curador, de Raquel nascer No mundo salvador, Maria do Nudeu Toda é formosa, minha companheira Nela não há mácula, grato da primeira Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os namores meus Oremos, Santa Maria, Rainha dos Céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparás nem desprezás Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado Filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção A vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio da bem-aventurança Por mercedo o vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive reina para sempre Amém Rezando conosco a Iracimai Ela pede por Cristiano Para que Nossa Senhora o liberte do vício do álcool A Helenícia Alves Pereira Pedindo que Nossa Senhora abençoe a família de Maria Bila Seu neto Rafael E também todas as pessoas de sua família Rezemos por essas intenções Seja em meu favor Veja em soberana E grande do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, ao Amor também Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus nos salve Relógio que andando atrasado Serviu de ensinar Ao Verbo encarnado Para que o homem suba Assuma as alturas Desce Deus nos céus Para as criaturas Com os raios claros O sol da justiça Esplandece a Virgem Dando ao Sol Dando ao Sol corguiça Sois lírio formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Vós a quebrantais Com vosso poder Os cegos errados Vós alumiais Fizestes nascer Sou tão fecundo E como com nuvens Cobrestes o mundo Ouve, Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores meus Oremos Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção A vossa Santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Por mercedo Vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com Pai O Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Rezando conosco A Maria Zacarias De Moraes Ela está em Minas Gerais Acompanhando a programação Da TV Aparecida Ela reza Pela sua saúde Ela pede paz E proteção A sua família E também Por todas as intenções Particulares Do seu coração A Maria José Santo de Andrade Em São Paulo Colocando também A sua família Pedindo pela cidade De São Paulo E todas as intenções Que está em seu coração Rezemos Confiando em Maria Ocai a Deus Vós Virgem Nos comenta Que a sua ira A partir de nós Sede em meu favor Virgem soberana Viva-me do inimigo Com o vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Ele é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência Estrela coroada Pois sobre os anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estais de ouro Por vós Mãe da graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Pois sois esperança Dos nobres errantes Que seguro porto Aos navegantes Estrela do mar Que saúde certa E porta que estás Para o céu aberta É olho derramado Vige em vosso nome Que os vossos servos Que os vossos servos Amado Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os valores meus Oremos Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Ponde, Senhor, em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão de todos Os meus pecados Para que eu Que agora venero Com devoção A vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Por mercê do vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Cantemos E no gesto de amor A Mãe de Deus E nossa Façamos o nosso Oferecimento Humildes Oferecemos A voz Virgem Pia Nestas Orações Porque Em nossa Guia Amém 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 Nosso agradecimento a você família dos devotos que nos ajuda na evangelização Você com o seu amor e a sua doação está ajudando o Santuário Nacional Alargando as paredes da Casa da Mãe por meio da rede aparecida de comunicação A festa é nossa e o agradecimento principal é por você Continue sempre conosco 0300 210 1210 Somos a família dos devotos Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Chegando ao final do nosso ofício, nosso agradecimento muito especial Aos nossos jovens de Maria que cantaram conosco Também aos nossos músicos convidados Muito obrigado a vocês pela presença e pela participação E você que esteve ligadinho conosco Continue acompanhando a nossa alegre programação No canal de Nossa Senhora a TV Aparecida No canal de Nossa Senhora a TV Aparecida E aí Obrigado por assistir.